Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera estamos eu, meu personagem, aonde posso dizer pra vocês que é uma localização muito bacana galera, uma localização. Porque normalmente, eu vou ser bem sincero pra vocês, vocês vão querer fazer uma casa de argila né, porque algumas pessoas vão querer morar no deserto. E a coisa mais chata que tem é você ficar fazendo argila né, fazendo, vai lá, vai no pilão, pega areia, pega as coisas, faz argila, tem que ir atrás de seiva de cactus pra estar fazendo. Então galera, é o seguinte, aqui é uma localização, aonde eu achei aqui, vamos lá, boa, aqui ó, 25.142.7, deixa eu ver aqui o mapa. Bem aqui onde é que estou, me galera, me ali em cima, tá? Então, se vocês vierem aqui ó, vamos lá, deixa eu tirar o coisa, dá uma olhada aqui no chão. Tá vendo isso aqui ó, parece merda né, mas é argila cara, dá uma olhada aqui, muita argila aqui pra estar farmando. Lembrando que eu não sei como que funciona aqui, se é argila feita pelos nossos amigos castores, se eles vão atacar a gente. Deixa eu até colocar o meu bicho no passivo, já está no passivo. Vamos lá, deixa eu pegar, peguei a argila, 20 argila, vamos ver se vocês vão me atacar. E agora nada, peguei mais argila, nada, mais, mais, e vamos pegando argila cara. Dá uma olhada aqui, aqui tem argila, mas aqui pro fundo deve ter mais alguma coisa, ó, tem mais argila. Então quer dizer, isso daqui é pra quem aí está afim de conseguir argila fácil. Lembrando que ela nunca fica dentro d'água, sempre vai ficar aqui ó, nas beiradas, tá ligado ó, sempre na beirada aqui ó. Ele vai parecer como se fosse estrume mesmo né, o português claro né, mais um sistema aí de estrume mesmo. Você vai olhar e vai falar, nossa, parece cocô de bicho, mas não, é argila cara. E aqui foi o local que eu encontrei, então vou estar mostrando a localização pra vocês, ó, 25.142.7, deixa eu ver aqui. Olha lá galera, então é isso daí. E mais uma coisa, vocês que estão afim aí de farmar, achar o vale dos castores, aqui também é um local específico, é o habitat natural dos castores galera. Então tá ali ó, deixa eu colocar a orbital cam, deixa eu ver aqui. Olha lá galera, dá uma olhada ali pra você ver ó, habitat natural dos castores também galera. Então, vale a pena lembrar que isso daqui são as dicas do tio metal, ó lá, tem mais argila ali embaixo, não sei se vocês estão vendo ali perto da árvore ali ó. Tem mais argila ali, mais argila ali no outro canto. Então, vou mostrar a localização de novo pra vocês depois vão falar pra mim, metralha, qual é a localização? 24.7, 42.7, que é a localização onde vocês vão estar encontrando aqui o sistema aqui das argilas cara. Então, like, favorito, se inscreva no canal do tio metralha, se é novo inscrito seja muito bem-vindo. Tamo junto, é nóis, valeu metralha gamer, deixa eu pegar mais argila aqui cara. Vamos ver se eles vão me atacar. Não, ninguém me ataca aqui não cara, eles gostam que eu pego argila. Ou não? Olha lá, peguei argila aqui ó, e ali é a casinha deles ó, tá cheio de casinha aqui pra tudo quanto é lugar. Então, se você quiser pegar também pasto de cimento, pasto de cimento, tá aí né. Então, tamo junto, é nóis, valeu metralha gamer com mais um vídeo pra vocês.